Pessoal, meus queridos, eu tô aqui com os meus alunos, estamos aqui trabalhando, né? Estão pegando direitinho os skets. Se você não conheceu os sete fundamentos do desenho, você fica perdido, né? Desenhar muito não é você copiar igualzinho, é você pegar a referência, ó, a referência, e você começar a trazer ela para o papel, mas primeiro você faz o skets, que é utilizando os sete fundamentos, aqui, ó. Ele tá criando um peixe. Primeiro ele tá fazendo a base, depois ele vai fechar. Então eu tô aqui hoje ministrando essa aula com os meus alunos, querido. Tá faltando a cristalzinha, eu tô aguardando ela. Eu quero também começar a criar aqui alguma coisa para você ter uma noção de como funciona, né? Eu vou criar esse flamingo aqui, vou criar esse flamingo. Eu vou tentar segurar o celular com a mamão e vou criar... Não, filho, faz aí. E vou criar aqui. Flamengo. Pega aqui. Sabia que você ia ficar cerca de setenta vezes, mas eu não podo lá falar. Flamengo. Eu sei. Você vai fazendo primeiro os traços contínuos para poder ir encaixando o desenho, correto? Os traços contínuos, eles vão te dando um norte de onde você precisa colocar cada detalhe e juntamente com o fundamento das formas para poder acertar o desenho. Gente, eu sempre falo, desenho não é um bicho de sete cabeças. Desenho é você se esforçar, certo? Treinar para soltar o traço, usar linhas contínuas, né? Às vezes a pessoa fica usando aquela linha peluda e fica muito tempo fazendo o traço no mesmo lugar e fica aquela coisa um pouco complicada. Bom, aqui a gente já tem um pouco do que é o rosto e o pescoço de um flamingo. Então, agora a gente pega o corpo dele, que é uma forma oval. Fala, Michozinho. Quando for tipo, escolhe um tema para cada um, aí tipo de 10 em 10 minutos vai trocando desenho. Perfeito. Estão aqui meus alunos que até desafio, gente. Eles estão, estão. Então, pessoal. Depois a gente vai fazer o corpo final. A gente está aqui agora fazendo o corpo desse flamingo, que é o corpo dele é uma forma oval, né? Desculpa, aí está tremendo a câmera porque eu estou desenhando com uma mão e estou gravando com a outra. Sem falar que eu sou canhoto, né? Para ajudar. Retinho que é isso, rapaz. Olha lá, hein? Se eles não está bem feio agora, não vai ser problema não. Vamos lá para as pernas. Aquelas pernas compridíssimas do flamingo, né? Flamingo, ó. Na minha opinião, ele é um... É uma ave muito bonita, sabe? Flamingo, ele tem uma cor rosada. Ele é uma ave linda demais. A caixa do cabeça rosada. As perninhas finas dele. Arcada, né? Aqui no meio tem, é como se fosse o joelho. Um pouco mais protuberante. E estica aqui embaixo. Aqui eu não tenho a referência dos pés dele porque está submerso. Então eu vou colocar apenas um efeito aqui, certo? Da mesma forma aqui... A gente faz a parte como se fosse o joelho e a canela sobre as águas. Tá, pessoal? Olha, é... Em um minuto a gente fez esse sketch do flamingo. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar aqui e depois vou continuar. Então eu vou falar. Então eu vou colocar o seu...